Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre banho de porco ou os óleos vegetais, os azeites vegetais. Quais são as verdades? Qual é o melhor? O que sabe-se atualmente, por causa dos estudos e das comprovações científicas ao longo das décadas, e eu poderia falar ao longo dos séculos? Antes de começar o vídeo, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica-se aqui em inscrever-se, tem abaixo do vídeo aqui, é totalmente gratuito, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar você vai ativar as notificações avisando que nós estamos com publicações novas. Você tem toda a liberdade para compartilhar esses vídeos em YouTube, no Facebook, em WhatsApp, tem toda a liberdade. Porque eu sempre digo e friso, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, por nenhuma parte da indústria farmacêutica, nenhum laboratório, não vendemos curso, não vendemos camiseta, não vendemos medicamento, nada. Nosso intuito é informativo. Levar informação especializada e atualizada para pessoas que não têm condições de chegar na frente de um coloproctologista, em condições financeiras, ou que não têm na sua cidade um especialista. E para você, que nos dá o prazer e a honra de estar sempre conosco aqui no nosso Palenco de Destino. Este vídeo faz muito tempo que as pessoas têm me pedido para falar sobre ele. Eu já tive mais do que mil solicitações para eu falar sobre a banha de porco. É bom ou não é bom? Quanto tem que ser usado? Por que será que ele é melhor que os óleos vegetais? Ou será que é melhor realmente? E muitas pessoas, eu acho interessante, que nas solicitações muitas pessoas disseram Doutor, faz um vídeo bem prático. Evita muito fórmula química que a gente pode usar nesse tipo de comentário, porque já tem muitos vídeos em relação à parte bem científica em relação a isso aí. E como eu sempre digo, o meu objetivo é trazer informação para o público leigo de forma mais clara e mais objetiva possível. Temos centenas de médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da área da saúde, nutricionistas que nos acompanham. É um prazer ter vocês aqui. Mas a informação, o objetivo é para o público leigo. Então, obviamente, vai ser um vídeo não muito extenso, mas de forma bem objetiva. Vamos lá. A banha de porco, ou seja, que é de origem animal, se comparado com os óleos vegetais. Vamos citar alguns óleos vegetais, os mais comuns? Vamos lá. Azeite de óleo de soja, milho, dendê, canola, um que não é muito conhecido, o óleo de gergelim, o óleo de coco, tão falado, nós temos um vídeo sobre o famoso óleo de coco, que no meu entender, e na maior parte dos estudos, não é tudo isso que divulgam nas redes sociais, ok? Comparado com esses óleos vegetais, comprovadamente a banha de origem animal, a banha de porco, ela é melhor do que todos esses óleos vegetais. Isso aí é indiscutível. Só não é melhor do que dois tipos de óleos, que o azeite de oliva extra virgem e do que o óleo de amendoim, que talvez mais adiante nós faremos um vídeo sobre esse óleo que é pouco conhecido. Mas se você comparar com o óleo de soja que você usa, com o óleo de canola, de girassol, que são os mais comuns, e mesmo óleo de coco para comida, comprovadamente a banha de origem animal, banha de porco, ela é melhor para o uso diário. Essa é a primeira afirmativa que eu quero deixar nesse vídeo para vocês. Durante muito tempo, a banha de porco de origem animal sempre foi tida como vilã, né? Mas essa banha de origem suína, vilã, e foi ser propagado, aí entrou os óleos vegetais, mas, na verdade, um estudo que é sempre muito citado e é muito interessante de ouvir é o seguinte, até 1911 só se usava a banha de porco como óleo principal das residências do mundo todo. Mas eu vou citar especificamente os Estados Unidos, porque os norte-americanos são muito acostumados a lidar com estatísticas e com estudos baseados em evidências, isso que é muito importante, isso ainda é o que falta um pouco aqui para o nosso país, para o Brasil. Estamos já engatinhando em relação a cuidados de estatísticas, mas a nossa comparação sempre é dos Estados Unidos. Até 1911 não se usava óleos vegetais, só a banha de porco. Não tinha indícios até 1911 de infarto agudo do miocárdio, eventos cardíacos súbitos e de uma obesidade de forma sistêmica, generalizada, ou seja, grande quantidade de pessoas em sobrepeso e obeso, isso até 1911. A partir de 1911, 1912, foram introduzidos os óleos vegetais, os mais comuns, soja, canola, girassol, dendê, óleo de coco, óleo de gergelim, entrada. E daí observou-se que entre 1911 e 1930 surgiram 300 casos de eventos cardíacos súbitos, de infartos. E depois observou-se que de 1930 a 1960 pulou para 30 mil casos e de lá para cá só vem aumentado. E isso foi observado quando entrou os óleos de origem vegetal no mercado. Obviamente, outra dica que eu já vou dar agora para você, sempre que você for comprar sua banha de porco para usar, opte por comprar em casas que vendem produtos artesanais, produtos mais naturais. Essas casas que vendem produtos coloniais, produtos naturais e sempre tenta conversar com o Dom para ver se ele sabe a procedência que vem essa banha. É muito melhor você adquirir uma banha nesse contexto, dessas casas que vendem esses produtos mais naturais, artesanais, do que você comprar banha industrializada no mercado. Não estou dizendo que não pode ser utilizado, mas é melhor se você tiver acesso à sua cidade a comprar esse tipo de banho. Qual é a composição que temos na banha de porco? Vamos lá, preste atenção. 40% é gordura saturada, todo mundo sabe quando fala em gordura saturada, que é a gordura ruim, a gordura que nós tentamos evitar ao máximo na nossa dieta, ok? 12% é gordura poliinsaturada, que já é uma gordura aceitada. E 48% é gordura boa, gordura monoinsaturada. E olha que dado interessante, a mesma quantidade de gordura monoinsaturada que tem no azeite de oliva extra virgem, é a mesma quantidade de gordura monoinsaturada que tem na banha de porco, 48%. Olha só que interessante isso aí. E a banha de porco é isenta de gordura trans, que é o pior tipo de gordura. Você vê agora em vários tipos de alimentos, diz assim, livre de gordura trans. A gordura trans é algo péssimo para o nosso organismo. O que tem gordura trans? Só para dar umas dicas. Vamos lá. Massa de pastel, salgadinhos esses em pacote, pipoca de micro-ondas, pizzas congelada, bolos esses industrializados, bolo de chocolate, sorvetes. A maior parte deles tem gordura trans, tem algumas marcas que já estão sem gordura trans. E o sorvete que tem mais gordura trans, dos estudos, é o sorvete de creme. Observe isso quando você for consumir o sorvete de creme. O hambúrguer, esse industrializado, tem gordura trans. É muita coisa que é ingerido hoje em dia através desses alimentos, que é totalmente maléfico para o nosso organismo. Correto? Obviamente, nunca esqueça que qualquer tipo de banha, de óleo, independente da que for, ela é muito rica em lipídios. Lipídios são os ácidos graxos. É a gordura. Ele é muito calórico. Logo, nunca abuse. Logo mais no final do vídeo eu vou dizer qual é a quantidade certa de você usar essa banha no máximo durante o seu dia, o seu consumo máximo diário. Então, sempre cuide para não usar demais. Nós sabemos que essas gorduras que usam os graxos, eles têm três tipos. Já fomos citados. É o saturado, que é o que nós temos que evitar. E os insaturados, que são divididos em poliinsaturados. E o monoinsaturados, que é o mais aceitável deles. Todos nós precisamos desses três tipos de gorduras. Obviamente, na quantidade adequada. Para que servem essas gorduras, esses ácidos graxos, esses lipídios? Para quê? Por que é bom para o organismo? Por que uma certa quantidade nós temos que utilizar? Primeiro, ajuda a formação de membranas celulares. Não esquece que todos os nossos órgãos e estruturas têm células. E células têm membranas, que é a parte externa. E a gordura é que ajuda a formação da membrana celular. Protege com isso muitos órgãos internos. Essas gorduras, elas mantêm a temperatura corporal. E é também fornecimento de energia diária. Para qualquer ser humano. Obviamente, na quantidade adequada. Ok? Quais são os benefícios que eu poderia citar de forma objetiva. Com comprovação científica da banha de porco frente aos óleos vegetais. Primeiro de tudo. Em altas temperaturas, ela não libera toxinas ou substâncias tóxicas. Que esse é o grande problema dos óleos vegetais. A maior parte dos óleos vegetais, até quando foi criado, a ideia era muito boa. Mas você aquece um óleo vegetal. Ele elimina grande quantidade de toxinas. Por causa do seu aquecimento. E a maior parte dos óleos, o que você faz? Você não aquece? Então, com a banha, isso não ocorre. Outra coisa. A banha é rica em vitamina A. Que é bom para os óleos. E é interessante para ajudar a formação do colágeno. Colágeno. Pessoas que têm mais do que seus 35, 40, 45 anos que precisam de colágeno e começam a diminuir. Ela ajuda na formação de colágenos. Banha também é rica em vitamina D. Que hoje em dia é a moda, a reposição de vitamina D. E realmente tem que ser. A vitamina D é importante para a formação, para a estrutura dos ossos, do cálcio. Estão cada vez mais estudando em relação à vitamina D, que é necessário para a parte cardíaca. Para a minha área específica, a parte digestiva. Pessoas que têm dores abdominais, síndrome do intestino irritável. Você tem que estar com uma vitamina D mais elevada do que o habitual. A banha, ela auxilia. Ela é rica no colesterol bom, que é o HDL. Que é o colesterol protetor cardíaco. Ela é rica em uma substância chamada ácido oleico. Que é um ácido que tem relação com a parte da serotonina e dopamina. Que ajuda a prevenir a parte da depressão. E se você souber que esse suíno, o porco, ele é alimentado com alimentos naturais. E não muita ração industrializada. Também torna-se rico em ômega 3. Que é importantíssima parte circulatória e parte cardíaca. Então, finalizando o nosso vídeo. A banha de porco é melhor do que todos os óleos vegetais. Com exceção do azeite de oliva extra virgem. E do que o óleo ou azeite de amendoim. Que quantidade nós devemos utilizar da banha de porco por dia? Vamos fazer em média. A média da população. O ideal seria você consumir mais ou menos de 2.000 a 2.400 calorias por dia. Certo? Obviamente que nós sabemos que nós temos relação com o peso. O índice de massa corporal. Mas como eu estou falando aqui com uma forma mais fácil e generalista para você entender. 7% de gordura saturada é aceitável você consumir por dia. Isso equivale mais ou menos a 16 gramas. E o que equivale a 16 gramas? A duas colheres de sopa. Ou seja, você pode utilizar por dia até duas colheres de sopa na sua refeição, sua alimentação. Com essa gordura animal. Só não esquece o seguinte. Bifes tem gordura animal. Correto? Manteiga tem gordura animal. Se você for consumir esse tipo de alimento, de produto, você terá que incluir junto nessas duas colheres de sopa. Não precisa você consumir grande quantidade de margarina, grande quantidade de bife, bife com gordura. É o índice animal. E depois você querer colocar mais duas colheres de sopa. Você daí vai ter que diminuir a medida. Duas colheres de sopa é a quantidade máxima de uso diário. Ok? Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Se puder dar um like, um ok. É importante para o nosso canal Planeta do Destino. E até um próximo vídeo.